Atualmente o Brasil tem registrados 132 milhões de hectares de propriedades rurais, o que corresponde a cerca de 30% da meta estabelecida pelo governo. Para ampliar o número de propriedades cadastradas, os Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente se reuniram para discutir as estratégias de divulgação do Cadastro Ambiental Rural. Na reunião foram discutidas estratégias para a implementação do Cadastro Ambiental Rural, um registro obrigatório para todas as propriedades rurais do país, com informações ambientais sobre o imóvel. Entre outras ações, estão a maior divulgação de informações sobre o cadastro e o apoio aos donos de propriedades rurais. Os pequenos produtores precisam ter acesso à informação, eu acho que isso é o mais importante, associado aos órgãos de extensão rural, ao sistema RESE Rural, que pode ajudar bastante. Nós temos que fazer a informação chegar e levar a possibilidade e levar condições de que eles possam preencher. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a área total cadastrada chega a 132 milhões de hectares, ou mais de 30% da meta de cadastramento. O prazo para fazer o registro, que é gratuito, vence no dia 6 de maio. Durante o encontro, também foram discutidas formas para que, a partir da implementação do Cadastro Ambiental Rural, seja possível modernizar os processos de licenciamento ambiental para atividades rurais. Juntar a obrigação de fazer CAR, a obrigação de fazer licenciamento ambiental, modernizar e dar um padrão de referência em todo o país. acabar com essas assimetrias que existem entre estados, gente que faz de um jeito, gente que não faz, e que acaba criando dificuldades não só para os órgãos da agricultura, mas para os órgãos ambientais. E durante a reunião, também foi discutida a ampliação do programa Produtor de Água, a iniciativa para remunerar o produtor rural, que recupera vegetações nas nascentes e margens de rio. A ideia é ampliar o programa com a parceria da iniciativa privada.